Muito boa noite, estamos ao vivo aqui na nossa live de segunda. Muito boa noite a todos que já estão entrando, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de segunda. Nessa segunda-feira nós estamos recebendo o Aloysio, vamos receber o Aloysio, nosso convidado de hoje que é lá de São Paulo. Vamos fazer hoje essa conexão numa conversa bem interessante que nós vamos fazer sobre um tema que foi bastante pedido na nossa caixinha de pergunta. Nós fizemos uma caixinha de pergunta esse mês para a gente estreitar os nossos laços, a gente saber também o que é que vocês estão querendo saber, quais as dúvidas. E aí nós recebemos em uma dessas caixinhas esse tema de live muito interessante. Eu vou colocar até aqui antes que o Instagram vai avisando o pessoal que nós estamos entrando. eu vou deixar aqui fixado o tema da nossa live. Hoje nós vamos falar sobre auto-perdão, sobre felicidade sem culpa. deixa eu fixar aqui o comentário, que aí o pessoal que for entrando já vão sabendo o que trata a nossa live, qual é o nosso tema, né? Então, eu acho que nós podemos começar. Vou chamar logo aqui o nosso convidado, convidado, ele já... deixa eu enviar aqui a sua... convidar nosso amigo querido. muito boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem, é? Tudo bem, seja muito bem-vindo a nossa live. Espera um pouquinho que eu acho que eu cliquei em algum filtro aqui, peraí. Pronto, acho que agora melhorou. Estava com o filtro aí todo iluminado. Tudo bem com você, Érica? Prazer conhecê-la face a face, né? É, prazer todo mundo. A gente se acompanha assim nas lives, né? E tem aquele contato, mas aí a gente nunca... nunca tivemos a oportunidade de conversar assim frente a frente, né? Embora que uma tela aqui pra nos dividir, mas é muito bom estar aqui com você. Igualmente, viu? Igualmente mesmo, uma alegria muito grande estarmos... novamente, né? Já estivemos uma vez aí. Sim. E foi muito bom, tivemos um bate-papo muito agradável, tá? Então, agradeço de coração. Nós aqui estamos muito felizes. É... Eu vou fazer a nossa... Eu vou ler aqui uma mensagenzinha, e depois eu faço a prece inicial pra gente dar início, né? Enquanto nossos amigos vão entrando. É... Eu escolhi hoje uma... Uma mensagem que se chama Centelha Divina, que ela é do livro Momento de Paz, diz Odino Rezende. Ela fala assim... A centelha divina está em nosso interior. Brilha mais que o diamante e tem a força do amor. Somente quem reflete o seu amor tem condições de perdoar. O perdão é liberdade para aqueles que o praticam e uma preciosa caridade para quem é perdoado. A grande simbologia do perdão seria um prisioneiro saindo da prisão e ganhando sua liberdade. Então, é... É com essa mensagem, né? Que nós vamos iniciar, que pra ir harmonizando o nosso... O nosso... O nosso ambiente, né? Que embora virtual, mas é necessário que a gente faça essa harmonização. E agora nós vamos fazer nossa prece bem curtinha, só pra gente terminar e pedir licença aos nossos amigos espirituais pra gente iniciar a nossa live de hoje, tá? Então, vamos fechar os nossos olhos. Agradecendo primeiramente a Deus por esse encontro, a espiritualidade que aqui se encontra, né? Que são... Que são responsáveis por esse trabalho de hoje. Que possam nos incluir da melhor maneira possível. Que nós possamos ter condições de continuar essa live até o final. Que nós possamos, Senhor, levar luz, alegria, amor e, principalmente, conhecimento a todas as pessoas que aqui entrarem. Com essa honra de prece, te pedindo permissão a você, Jesus, a Deus, a espiritualidade. Damos por início a nossa live da noite hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Eu fico só querendo falar, ao invés de live, eu quero falar doutrinária. E a gente vê, né? Porque agora as coisas mais presenciais, e aí a gente vai lá fazer a condução das doutrinárias. E aí a gente termina confundindo. É verdade. Mas como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um calor danado aqui, né? Que é conhecido como a morada do sol. Trinta e oito graus batendo. Mas aqui também tá um pouco frio esses dias, graças a Deus. Deu uma amenizada. Porque aqui... Quanto que é pouco frio aí? Nossa, realmente aqui é morada do sol, viu? Aqui quando tá muito quente é quarenta, mais de quarenta graus. Então vocês ficam pior que a gente. É, eu acho que aqui deve estar trinta e um graus, né? Assim, à noite, à noite. Isso aqui é bem quente. Então, Aloysio, retornando pra nossa mensagem, eu achei bem interessante esse final, onde eles falam assim, a grande simbologia do perdão seria um prisioneiro saindo da prisão e ganhando sua liberdade. Eu achei isso fantástico. Achei esse ponto maravilhoso pra gente iniciar hoje a nossa conversa. Que a nossa conversa fala de auto perdão, de felicidade sem culpa. E eu acho que hoje é o maior desafio do ser humano é o auto perdoar-se, né? Sim. Porque no momento que a gente precisa desse auto perdão, ele é um processo onde morre as nossas críticas, morre o julgamento, né? E é esse processo do morrer do hábito, desse hábito que é danoso pra nossa vida, né? Que é esse hábito da gente se culpar, da culpabilização. E eu queria que nós falássemos sobre isso, que envolve muitas coisas, além da religião. E que a gente sabe que é um processo que é cultural, né? Vem de muito tempo e por muitas vezes elas nos deixam amarrados. E isso também faz com que a nossa culpa aumente. E aí eu queria que nós falássemos sobre isso, que é um processo tão importante, um processo de autodescobrimento, um processo do conhecimento de si mesmo, pra que a gente possa soltar essas amarras e viver a vida com plenitude, como diz Joana de Ângeles, né? Então eu queria que você começasse a sua fala e que nós adentrássemos nesse tema, né? Que é pra gente conhecer um pouquinho desse assunto, Aloysio. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Érica. Realmente, o perdão é uma libertação. E é difícil pra nós a gente conseguir abrir a chave desta prisão, né? Porque muitos de nós, além de nos trancarmos numa prisão, a gente joga a chave fora. Então fica muito difícil pra que a gente consiga se libertar desta prisão. E vejam que esta prisão, quem se coloca lá, somos nós mesmos. Porque são as nossas reações frente às atitudes dos outros. Alguém te fez algo, te feriu, te magoou, te humilhou, fez qualquer coisa. E nós reagimos. Nós guardamos as mágoas, os ressentimentos e ficamos presos àqueles acontecimentos do passado. A gente não consegue, muitas vezes, e por mais que a gente queira, a gente tem observado bastante pessoas nesse processo. Eu não consigo perdoar, é difícil. Machucou muito o meu coração. E a gente fala assim, cada ser humano está num degrau de evolução. Então não dá pra você falar assim, não, esquece, perdoa. É fácil. Não, não é fácil. Se fosse fácil, a gente já estava, já era espírito puro, né? Não precisava passar por todas essas agruras. E o que é interessante nessa situação, que nós que nos colocamos nessas prisões. Essas prisões são prisões mentais. Eu costumo dizer que quando a gente não perdoa, a gente acaba levando pro futuro, né? Sempre aquele fato recorrente do passado. A gente fica revivendo aquele dia após dia da mesma forma, como se acontecesse sempre a mesma coisa. É como se nós tivéssemos... Uma vez até contei uma história mais ou menos assim. Aconteceu um determinado fato em nossas vidas, que machucou muito, tá? Cada um sabe exatamente o que te magoou profundamente. O que nós vamos fazer com aquele fato? A gente pega uma estaca de ferro e vamos fincar naquele dia, naquele momento exato, naquela hora, e vamos fixar uma estaca de ferro lá. E aí a gente vai tentar se locomover. Só que nós estamos presos a um elástico. O elástico é relativamente forte e comprido. Aí a gente começa a caminhar, começa a caminhar. Só que, de repente, por ser elástico, ele te puxa de volta pra aquele fato, pra aquele acontecimento. E a gente não consegue, muitas vezes, se libertar. Porque por mais que a gente se esforce, o elástico nos puxa de volta pro passado, pra aquele momento. Nós devemos buscar romper esse elástico, né? A gente fala assim, que a gente tem que tentar pegar com a fé, com a perseverança, com o evangelho de Jesus, que ele mesmo trouxe pra nós, cortarmos esse elástico. Cortar esse elástico pra que a gente consiga se impulsionar. Pra que a gente consiga voar, né? Esquecer aquele fato lá do passado. Muitas vezes a gente fica preso às situações do passado e a gente não se liberta. A gente vai e volta de novo lá naquele fato, lá do passado. A gente fala assim, mas eu não consigo esquecer. O fato não é esquecer. Nós, graças a Deus, temos memória. Não sofremos de amnésia. O problema é como resolver aquele fato que aconteceu lá no passado. É tentar ressignificar. Ressignificar aquele momento, aquela situação, pensando que aquele irmão que te feriu está no estágio evolutivo talvez inferior. E como o próprio Divaldo fala muitas vezes, né? Que bom que é ele que te feriu do que você tivesse ferido. E perdão. Então isso é muito importante a gente trazer essa reflexão. Agora, eu estava lembrando, nessa frase do auto-perdão, que nós temos uma passagem no evangelho que fala assim, Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Será sete vezes? Ou setenta vezes? Jesus fala assim, Eu não te digo sete vezes, nem setenta, mas setenta vezes sete. Ou seja, infinitamente, na verdade. E se nós podemos e devemos perdoar os nossos irmãos N vezes, setenta vezes sete, como está no evangelho, quanto mais que nós devemos desenvolver junto a nós este auto-perdão. termos consideração para conosco, sabermos que somos ainda seres imperfeitos, que erramos muitas vezes, vão continuar errando muito, muito mais. E o tema que você coloca com muita propriedade, né? Felicidade sem culpa. A gente parece que se a gente estar feliz, a gente não pode ser feliz, né? Para a gente tem que estar sempre postando alguma coisa que você está triste, está chateado, que você é digno de pena, digna de... Como que eu poderia falar assim? De comiseração alheia. E nós podemos sim ser felizes, independentemente, nos libertarmos desse processo de culpa. Dessa culpa que faz mal para a gente. Essa culpa que não faz, não vai trazer vantagem nenhuma para nós. E eu lembro muito, Érica, de uma passagem que o Roçandro coloca muito bem para nós. que Saulo de Tarso, na entrada de Damasco, quando ele se encontra com o nosso Mestre Jesus, o que ele faz? Aquele clarão, ele cai da montaria e, naquele momento, ele não ficou nem se culpando e nem se justificando. Ele, ao encontro com Jesus, ele falou, Senhor, o que queres que eu faça? Então, este é um fato muito importante. Nós não ficarmos nos culpando. As coisas que aconteceram no passado, já aconteceram. Não dá para a gente voltar atrás. Não tem como voltar o filme. O que a gente pode, daqui para frente, fazer um futuro diferente. Aqueles acontecimentos que ocorreram no passado, eles são importantes para o nosso crescimento como espírito. Nós erramos muitas vezes nesta encarnação e outras, então, nem se vale. Se a gente for somar a soma de erros e acertos, nós vamos ter muito mais erros do que acertos. E a gente está aprendendo e a gente vai aprendendo com os nossos erros. Então, não é o momento de se culpar. Não é o momento de ficar se penitenciando. Ah, eu errei. Perdão. Tá, a gente tem que pedir desculpas. Tem que pedir perdão quando a gente erra, sim. Temos que ter humildade nesse momento. Só que não é para você chegar e ficar se martirizando. Ficar se lamentando, vivendo situações que não vão resolver nada. É o momento que eu falo de a gente começar a ressignificar todos os fatos, todos os acontecimentos de nossa vida. Isso é importante. Porque cada fato que aconteceu em nossa vida, cada momento, teve uma razão de ser. E é importante que a gente tome consciência deles para mudar, para progredir, para crescer. E senão a gente vai ficar patinando, sabe? Sabe aquelas pessoas que ficam patinando, 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 não saem do lugar? Enxugando o gelo. Enxugando o gelo, exatamente. Eu anotei aqui um trechozinho que ele diz assim. O grande gerador da inselicidade é a culpa que nos permite, quando instalada, esperar algum tipo de punição para alívio daquilo que consideramos uma transgressão. Então, quer dizer, você... Eu não sei se aí no seu estado, na sua região, para cá, para nós, geralmente, quando a pessoa está muito feliz, aí a gente diz assim. Ah, isso aí é taca mais tarde. Quer dizer, é uma punição que vai acontecer mais tarde. Então, já tem aquela cultura de que nós não podemos estar felizes, porque algo de ruim na frente vai acontecer. Vai acontecer. Ou então a gente vive esperando essa punição por algo que nós fizemos. E sempre estamos infelizes, porque nós sempre estamos procurando, esperando essa punição de algo que nós fizemos. Por isso que eu iniciei dizendo, Aloysia, que eu acho que é um desafio muito grande a gente se auto-perdoar. Eu acho que é um dos maiores desafios que nós temos, porque muitas vezes nós somos muito carrasco conosco mesmo. E aí nós não aceitamos que nós somos... Nós temos que aceitar nossas imperfeições. E eu acho, principalmente assim, nós que estudamos a doutrina espírita, e muitos de nós a gente se cobra muito mais. Porque muitas vezes a gente acha que lê o evangelho, a gente acha que faz os estudos, e aí a gente fica se cobrando uma perfeição que no mundo nós não vamos encontrar. No planeta nós não vamos encontrar ainda essa perfeição. E o que é que nós temos que fazer? Acolher essa nossa culpa, né? Acolher com carinho, como você disse, pedir desculpas, E aí bola para frente, é seguir, né? Mas muitas vezes no subconsciente a gente não se perdoou. E muitas outras atitudes parecem que aquilo se torna um gatilho. E aí vem a depressão, e aí vem alguns sintomas de ansiedade, e muitos problemas psicológicos, né? Porque a gente não se perdoa. Verdadeiramente. Às vezes a gente até quer até se enganar, né? Mas aí lá no seu subconsciente, lá o seu psicológico vai somatizando, e aí depois vem aquele sentimento que você não sabe de onde veio. Na verdade, a gente só colocou embaixo do tapete, né? Aquela situação vivida. Às vezes você deixou ali para ficar quietinho e até para você não sentir aquilo, né? Aquele sentimento. Mas de hora em hora aquilo reverbera em você, como sintoma de doença mesmo, né? Doença no corpo físico e muitas outras coisas. Então, eu acho importante aí a Lúcia estar perguntando como se auto-perdoar. E aí o Aloysio vai continuar a fala dele e nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, você estava falando dessa questão, dessa punição, né? Isso tem a ver com resquícios do passado. Porque certamente a doutrina espírita é recente. Ela tem 150, 160 anos, coisa que o valha, né? E nós certamente já viemos de outras religiões. Religiões que traziam como, por exemplo, modos de punição o próprio silício. Que pessoas que se auto-flagelavam. E ainda hoje existe, né? Sim, existe. Eu estava vendo uma palestra e o palestrante estava falando que no Ceará ainda tem algumas pessoas que se auto-flagelam em muitos lugares do Brasil. A gente acha estranho, mas ainda existe. Sim. E nós mesmos fazemos isso com a gente. A gente, por muitas vezes, se auto-flagela. Não aquela coisa, né? Aquela coisa... De se bater. De se bater. Mas se auto-flagela com aquele pensamento que persiste, né? Com aquele caminho, com aquela evolução que a gente barra, né? Por essa... Isso também é auto-flagelo, né? Essa culpa que a gente coloca em nós mesmos. Sim, eu falo que a gente se sabota constantemente nas menores coisas. Nas coisas mais insignificantes. A gente... Você faz um propósito. Outro dia até fiz uma palestra e comentei uma situação muito particular nesse sentido. Que... Imagine uma situação que você faz uma proposta de fazer uma mudança de hábito alimentar, por exemplo. Então, você precisa fazer uma mudança de hábito alimentar por uma questão de saúde. Porque... Né? Seja qual for a razão. Ou que você precisa também fazer uma prática de uma caminhada para manter o corpo físico ativo. E o que acontece? Se você sempre protela. Você chega e fala assim... Não, hoje não. Ah, chegou o fim de semana. Vai ter uma festa aí. Vou perder essa festa. Ah, não. Hoje eu estou cansado para caminhar. Fui dormir tarde. Ah, hoje está chovendo. Hoje está frio. Hoje está calor. A gente sempre arruma desculpas. E esse problema, como a Lúcia até perguntou, né? Como se auto-perdoar. Primeiramente, Lúcia, a gente tem que pensar o seguinte. Para a gente se auto-perdoar, a gente precisa se aceitar como nós somos. Nós somos ainda espíritos imperfeitos. Nós não somos santos. Nós não somos espíritos de luz. Nós estamos a caminho de uma evolução e esse processo é longo. Veja, nós estamos habitando apenas e não somente um planeta da segunda escala evolutiva. Que é um planeta de provas e expiações que já veio de um planeta primitivo. Então, até nós estarmos numa condição de espíritos iluminados, vai demorar muito o chão. Então, a primeira condição que eu falo, como se auto-perdoar? Aceitar-se a si primeiramente. Saber que nós somos imperfeitos. E não querer resolver tudo numa encarnação. Nós temos a eternidade inteira pela frente. E veja, nós quando encarnamos, a gente vem para cá de uma forma assim, com o propósito. De resolver dez pendências, por exemplo, da nossa jornada. Isso porque a espiritualidade já tirou pelo menos os setenta por cento das pendências que a gente tinha para resolver. E aqui, quando a gente chega pelas situações do dia a dia, dificilmente a gente consegue dar cabo delas todas. E a gente vai voltar lá, de repente, com nove. Nas dez que a gente trouxe, a gente vai voltar com nove para fazer. Conseguimos mal lemar da conta de uma. Então, lembrarmos assim, procurar se aceitar. Primeira forma que tem que ser, se aceitar. Não se exigir demais. Não exigir perfeição. Não querer resolver tudo de uma vez só. Claro, nós não vamos ficar protelando indefinidamente. Vamos aproveitar a oportunidade. Estamos encarnados. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Agora, o que é importante... Depois eu vou entrar até na outra pergunta da Lúcia. O que é importante é o seguinte. A gente se aceitar. É o fundamental. Aceite-se como você é. Reconheça as suas falhas. Reconheça as suas imperfeições. Quando você está com uma determinada situação assim, reconheça. O que eu estou sentindo nesse momento? É como a pessoa fala assim. Aquela questão quando a pessoa vai comer por ansiedade. Muitas vezes a pessoa come e ela não está com fome. Ela vai comer por ansiedade. Então, se ela fizesse uma pausa naquele momento. Espera um pouquinho. O que eu estou sentindo? Estou sentindo uma situação assim, assim, assada. Então, não é fome. Então, você está mascarando. Como as pessoas falam. Quando ela está com uma situação assim. Com uma meio angústia. Come chocolate que passa aquilo. Mais ou menos uma forma que as pessoas utilizam. E a Lúcia está falando assim. Que ela guarda muita mágoa. Que fazem para ela, né? Que fazem para ela. Lúcia. Eu já falei umas vezes. Nas nossas lives. Em palestras também. Que você sabe o que é mágoa? É uma má água. Tá? Então, guardar mágoa. É como se você pegasse. Não uma água pura e cristalina. É uma água. Aquela água de esgoto. Então, imagina que quando você está guardando uma água. Você está pegando aquela água do esgoto, né? E está bebendo aquilo. Imagina. O que acontece? Ela vai ter bactérias. Consequentemente, vai te fazer mal. Então, procure ressignificar aquele momento. Procure modificar aquilo que te aconteceu. E procure compreender. Colocar-se no lugar do outro. Porque muitas vezes a gente se faz e se coloca no lugar de vítima. Não estou dizendo que é o caso dela, tá? Estou dizendo de um modo geral. A gente muitas vezes se coloca no lugar de vítima. E a gente sempre acha que o outro que fez aquilo. Mas eu costumo sempre dizer que em qualquer desavença, qualquer desentendimento, ninguém erra sozinho, né? Tem sempre uma parcela de culpa do outro. Ainda que seja uma parcela menor. Não vamos dizer que é 50% de cada um, que também a gente estaria sendo muito condescendente. A gente sabe que algumas situações nos acontecem e vem para testar a nossa fé, a nossa perseverança. Agora, guardar mágoa, eu falo para você, não é nada bom. A gente tem que ressignificar aquela situação e guardar bons sentimentos. Então, como que você pode resolver a situação? Procurar perdoar. Poxa, mas é difícil. Mas é difícil perdoar. Por que que é difícil? Porque a gente, como eu falei, a gente não esquece. Mas vamos, a partir de agora, pensar de uma forma diferente. Que bom que não fui eu que magoei. Que bom que não fui eu que ofendi. E eu lembro de um fato, assim, muito interessante, né? Que quando a gente passa por alguma situação difícil, aquilo vem constantemente, né? Como ela fala assim, ela vai lembrando com uma certa frequência. Então, procura fazer um exercício mental. Procura fazer o culto do evangelho no lar. Procura orar por aquelas pessoas que te magoaram. Pede para o seu anjo de guarda. Pede para os espíritos amigos te libertarem desse sentimento. E no exercício de mentalização, comece a imaginar que você está jogando tudo para fora. Sabe? Joga tudo para fora esses sentimentos ruins e começa a trazer bons sentimentos. De paz, de harmonia, de serenidade. Porque a gente tem que substituir esses maus pensamentos, esses maus sentimentos, por bons pensamentos. Como também que a gente fala sempre, além da mágoa, o ressentimento, né? Que é ficar sentindo sempre, sempre, sempre. Então, eu falo. Eu acho que essa live eu poderia até chamar assim. Auto perdão, a chave da libertação. Olha só. Felicidade sem culpa, sim. Então, auto perdão, a chave da nossa libertação. Quando a gente aprender a nos perdoarmos. E lembrarmos, gente, olha. Jesus, quantas e quantas situações ele se deparou lá. Ele não julgou ninguém. Até no episódio da mulher adulta, o que ele falou? Cadê os teus acusadores? Foram todos embora. Então, nem eu te condeno. O que ele falou? Vá e não peques mais. Então, não deixe aquela... Eu lembro uma frase muito própria, que às vezes uma situação vem muito recorrente na nossa cabeça. Que a gente fala assim. A gente não pode impedir o que um pássaro sente na nossa cabeça. Mas nós não podemos, de forma alguma, deixar que ele faça ninho. Que ele faça a morada na nossa cabeça. Então, é o momento de quando essas situações, essas mágoas, esses sentimentos, que não são bons, fazem, né? Vem tentar tirar a nossa paz de espírito, que a gente se liberte deles. E eu acho interessante também, Aloysio, que assim, essa felicidade, ela só vem com a liberdade, né? Essa felicidade, essa culpa, a culpa, ela precisa que a gente se liberte dessa culpa. Mas, com responsabilidade, né? É isso que Jesus disse. Vai e não peques mais. Existem muitas situações em que nós nos encontramos e que, às vezes, a gente diz assim. Ah, mas eu não tenho como sair dessa situação agora. Eu não tenho como me desprender disso agora, né? Então, é aquela coisa. Então, existem situações e situações. Mas que a gente consiga, eu acho que assim, o trabalho no bem é muito importante para que a gente vá conseguindo se libertar de muita coisa, né? Porque, como eu ouvi também em uma palestra, o palestrante dizendo, que acho que foi até do Nazareno. Ele dizendo o seguinte, que o trabalho no bem, ele pode estipar, ele pode excluir muitas coisas que a gente devia passar, né? Por provas, por expiações. Mas, aquele trabalho no bem, não no sentido de, ah, eu vou trabalhar no bem porque eu vou querer meus bons horas. Eu vou, não. É aquele trabalho no bem, trabalho no bem desinteressadamente, que você faz porque você gosta, porque você quer estar fazendo o bem ao outro. Então, eu acho que a caridade vai nos ajudar muito nessas situações. E assim, é a felicidade que você tem que ir atrás, é você não se culpar mais, mas é também você ter responsabilidade pelos seus atos. Porque a gente sabe que o que a gente planta aqui, a gente colhe amanhã. E muitas vezes, é como você disse, a gente se vitimiza muito. Ah, porque eu fizeram isso comigo. Ah, porque eu me magoaram. Ah, mas isso é o ego. Às vezes, nós estamos com o egoísmo muito acima, né? Nós não estamos sabendo lidar com esse egoísmo. Nós não estamos humildes o suficiente para entender também o outro, para acolher, para ser empático, também com os erros do outro. Eu me perdoar para depois eu perdoar, né? É a mesma questão. Amar, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Perdoa o teu próximo como você se perdoa. Então, é no sentido de que a gente... Também que eu acho que é como você falou. A vitimização é também um escape para a culpa. É uma sabotagem, melhor falando, né? Sim. Também é uma auto-sabotagem. É a gente sempre dizer que é o coitadinho, que é o outro que faz, que é o outro... E a gente nunca... Talvez, se a gente olhar para as nossas falhas, para as nossas sombras, de repente, aquela pessoa nem é o algóis. Às vezes, o algóis somos nós, né? Então, eu acho importante esse autoconhecimento. Importante a gente se descobrir, se autoconhecer, para a gente saber as nossas falhas e os nossos defeitos, como você bem falou. O processo nos trabalhos. Epa, deixa eu ver se voltou. Voltou? 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 Voltou. Pronto. Uma outra questão muito interessante também, sobretudo nos trabalhos de desobsessão. Tinha uma senhora dirigente de um centro espírita aqui em Araraquara, né? O Centro Espírita, o Consolador. E eles tinham um trabalho específico de desobsessão. E as pessoas procuravam a casa para esse trabalho específico para... Estavam passando por um processo obsessivo. E fazia todo o atendimento e tudo mais. E a pessoa ia ao centro, tomava o passe. E depois que a pessoa ia embora, ficavam os médiums passando pela reunião fechada. E ela falava o seguinte, que ela ficava com muita pena, não da pessoa que foi lá buscar o tratamento, mas do obsessor. Que ele contava situações assim, olha... Ele me matou, ele ficou com as minhas propriedades, ficou com a minha mulher, fez não sei o que com meus filhos. Entende? Então, quando você passa limpo a história, você vê que aquele que estava na condição de vítima, na verdade, foi o algoz de vidas anteriores. E que aquele obsessor veio, na verdade, só por uma ligação por aquilo que ele fez. E o Haroldo fala uma coisa assim, olha... Existem muitas ligações assim, né, Luiz? Infelizmente. É, o Haroldo Dutra Dias coloca uma situação muito particular, que ele fala assim... Que no mundo existe muita injustiça. Porém, nenhum injustiçado. E é importante que eu falo, se nós tivermos que passar por uma determinada prova, sabemos que não é fácil. Mas nós temos que procurar passar pela prova com resignação. Sofrer sem reclamar vai nos dar condição de a gente fazer valer aquele sofrimento. Porque se a gente sofre reclamando, a gente não vai ter mérito nenhum. Porque todo o mérito que a gente tinha, a gente gastou na reclamação. Então, é importante lembrarmos desta questão. A chave da nossa libertação desses processos de culpa é o auto-perdão. É se conhecer. Perceber-se que nós somos frágeis. Percebermos que nós somos, assim, seres imperfeitos. Ninguém aqui é santo. Ninguém aqui é espírito de luz. E nem nós, né? A gente pode falar assim. Não é porque a gente está aqui falando que a gente se julga melhor que alguém. Pelo contrário. Se a gente está ouvindo o que a gente está falando, é mais para a gente mesmo. Então, serve e muito para nós, né? Verdade. É interessante, Aloysio, que eu vi uma frase que diz assim. Que nada no mundo vale mais do que sua paz interior, né? E é o que a gente deve conquistar todos os dias. Porque a gente sem paz, a gente não consegue. Porque nós sabemos que a felicidade não é desse mundo, né? O Evangelho nos traz isso, que a felicidade não é desse mundo. Mas nós podemos ter momentos felizes. E se nós não conquistamos essa paz interior, nós não entendemos e não reconhecemos aquele momento feliz que nós estamos passando. É como você diz, a gente reclama, reclama, reclama. E aí as reclamações ultrapassam e o momento vai passando. E nós não estamos fazendo do nosso presente nada. Consequentemente, o nada vai ser o nosso futuro. Porque o que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. Então, assim, é importante que nós... Eu bato sempre nessa tecla. Eu estou fazendo um curso com o pessoal lá de Vitória, né? Vitória no Espírito Santo. Um curso online onde nós estudamos o livro de autodescobrimento, que é uma das obras de Joana de Ângeles, né? E esse livro, Aloysio, ele é tão maravilhoso que ele dá uma sacudida tão grande na gente que, assim, ele fala muito do autodescobrimento e ele fala das... Do medo da morte, do pânico, das incertezas, da indiferença, né? Da consciência responsável. Então, ela juntou nessa obra tudo o que é necessário pra gente mergulhar mergulhar nessa autodescobrimento, nessa autoconsciência, né? Porque é importante. Não adianta a gente viver nesse mundo achando que nós estamos aqui a passeio. Porque nós vamos perder tempo, nós vamos perder um tempo precioso. Porque a nossa encarnação é preciosa. E há uns 20 anos atrás, eu tive uma situação na minha vida em que eu aprendi que foi uma situação muito dolorosa. Eu passei por um acidente automobilístico e eu tive... Foi muito sério, foi muito grave. Mas esse momento, pra mim, eu falo do fundo do coração, sem nenhuma demagogia. Assim, foi um divisor de águas na minha vida. Porque, assim, a gente entende que a morte é muito próxima. Que a morte é uma coisa muito... É um estalar de dedos, né? A gente tá vivendo aí a situação que foi essa morte, né? Da Marília Mendonça, que é essa cantora. Que foi uma coisa muito rápida, muito abrupta, muito violenta. E a gente... É a hora que a gente se sacode. A gente tem aquele estado de que a vida passa muito rápido. Sim. Então, nesse momento, eu pensei... Foi um divisor de águas pra mim, porque eu imaginei assim... Se amanhã eu não estivesse mais aqui, quantas mágoas eu ia levar pra outra vida? Quantos ressentimentos? Quanta coisa pequena que a gente fica remoendo, remoendo. E aí, amanhã, você pode estar com isso lá no plano espiritual. E aí, você tem que voltar novamente, porque você tem que vir a parar essas arestas. Então, não é muito melhor do que a gente se resolva logo por aqui, pra que a gente consiga, né? Dar esse passo, mas subir mais essa escadinha da evolução é difícil. Não é fácil, mas é importante que a gente dê o primeiro passo, né? Que a gente tenha essa consciência, Luísa, de que a vida é muito breve. Embora que sejam 90, 100 anos, mas ainda assim é breve, diante da eternidade, né? Então, a gente precisa se desligar, se despojar desses sentimentos pequenos de que fazem muito mal pra gente, onde a gente vive imerso nessa falta de paz interior, imerso nessa infelicidade, né? Exatamente. E como você falou muito bem, né? Eu costumo dizer que se custa a sua paz, então é caro demais. E a gente paga um preço muito alto pra perder a nossa paz. Pra perder a paz de espírito, a gente paga um preço altíssimo. E aí, por exemplo, uma questão muito particular, a pessoa perde horas de sono, perde saúde, que não vale a pena. E você lembrou também uma coisa muito interessante, né? Quando a pessoa parte pro plano espiritual, e vejam, não é apenas e tão somente as questões de ordem material que nos prende. Vamos supor, a pessoa é muito apegada a um determinado bem. Então, ela parte pro plano espiritual, mas ela não consegue, porque ela fica presa naquele bem. Ela não desgruda, ela fica ali do lado, como se fosse dele, né? Nem percebe que desencarnou. E também o que nos prende a terra, ainda, depois que a gente parte pro plano espiritual, são esses sentimentos, essas mágoas, porque fica uma ligação, entende? A gente não consegue se libertar. E se a gente quiser, é aquilo que eu falo, se a gente quiser se libertar, alçar voos maiores, nós temos que usar as duas asas, como uma delas que você bem colocou, né? É o do conhecimento e da caridade, do amor. Quando você vai fazer um trabalho sem ficar esperando retribuição, sem ficar esperando reconhecimento, quando você se dispõe a fazer um trabalho em benefício de uma outra pessoa, você se liberta daqueles sentimentos, daquelas situações que te magoaram lá no passado. É uma forma da gente se libertar também, né? Sim, com certeza. E é importante, Aluís, tudo isso que nós falamos aqui nessa live, né? Nós já estamos chegando quase ao final e, assim, tudo que nós falamos é como você falou, primeiramente pra nós, né? Porque se nós estamos falando, nós somos os primeiros a ouvir. E aí a gente descobre o quanto que nós precisamos nos libertar dessa culpa, o quanto que nós precisamos não ter medo de ser feliz, né? De quando nós estamos felizes, quando nós temos aquele momento de felicidade, a gente aproveitar aquele momento, né? Aquele momento, você aproveitar aquele momento com a sua família, você aproveitar o momento pra você dizer que gosta das pessoas, pra você dizer que ama, pra você se libertar dessas amarras, né? Que não é fácil. Não é fácil, mas que a gente vai dia após dia, a gente vai conseguindo, né? Porque realmente não é fácil, mas é como diz Joana de Ângeles, é o movimento, é a ação do querer. Porque quando você põe o movimento, você dá o primeiro passo, a ação acontece progressivamente, né? Então você vai caminhando. Porque muitas vezes a pessoa, ah, mas eu não consigo. Ah, mas isso é muito difícil. E aí você se põe no lugar de comodismo, né? Você se coloca no lugar ali de, ah, eu tô confortável nessa situação, eu não vou mergulhar dentro de mim, porque essa transição planetária que tá acontecendo é dentro da gente. Não é a gente esperar que a transição e que as mudanças aconteçam aqui no externo, né? Ela tem que acontecer aqui dentro de mim, pra que eu possa levar isso pra o mundo, né? Pra que a gente deixe nossa luz brilhar, porque nós somos deuses. Nós temos a fonte criadora dentro da gente. Então a gente precisa deixar que essa luz ilumine, né? E que a gente caminhe pra nossa reforma íntima. É verdade. E até essa questão que você colocou, né? Muito interessante dessa libertação, né? Pra gente se libertar como, sabe, sair da zona de conforto. E o que que precisa? Apenas e tão somente a vontade. Porque senão você fica naquele comodismo, você fica naquela zona de conforto. Ah, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. E eu até contei ontem também uma história nesse sentido, numa palestra que eu fiz, que o Haroldo também traz esse exemplo muito prático pra nós. Certo dia ele estava abastecendo o carro num posto de gasolina e ele estranhou que tinha um cachorro deitado numa tábua e gemendo. E gemia bastante aquele cachorro, né? E aí ele perguntou assim pro frentista. O que que esse cachorro tem? Ah, ele está gemendo. Por que que ele está gemendo? Ele falou, ah, porque ele está deitado naquela tábua e tem pregos. Nossa, mas por que que ele não sai de lá? O frentista falou, porque apesar de ter pregos, ainda não está doendo tão suficientemente ao ponto dele sair dessa tábua. Então, nós muitas vezes somos assim. A gente fica naquela zona de conforto, a gente fica ali parado, sofrendo. Então, quando a gente vai parar de sofrer? Quando a gente tiver vontade de parar de querer. Chega, né? Já deu e vamos sair em frente. É. E a gente começa pelo auto perdão, a gente começa começando, é até redundante, mas a gente começa entendendo o outro, a gente começa deixando um pouquinho de lado os julgamentos, deixando um pouquinho de lado as críticas, né? Nós somos muito bons em criticar, muito bons. Nós somos muito bons em julgar o outro, né? Nós somos muito bons em olhar a grama do vizinho e achar que está verdinha. Hoje eu vi uma coisa mais ou menos assim no Instagram do Leandro Karnal, que eu sigo, e eu acho que ele tem umas reflexões muito boas. Ele diz assim, ao invés de você olhar para o voo que o outro está tentando alçar, né? Que você, se você não consegue ir, mas que você dê força para ele, né? Que você não impeça que ele voe alto, né? Porque muitas vezes em algum momento ele vai poder te ajudar ou ele vai ser inspiração para você. Ao invés de a gente ficar achando que o outro não merece, ao invés de a gente achar que o outro trabalha menos e ganha mais que eu, né? Vamos viver a nossa vidinha, né? Vamos tentar fazer da nossa encarnação o melhor o suficiente. Não é que a gente seja perfeito de hoje para amanhã, porque nós não somos santos, mas que a gente comece esse movimento de ser melhor amanhando melhor do que hoje. Já é um bom começo, né? Com certeza, né? Um passo de cada vez, né? Não adianta querermos... Para a gente caminhar mil passos, precisamos dar o primeiro. Esse é o fundamental. A gente só vai chegar ao fim da caminhada se se propor a ter a vontade de dar o primeiro passo. O primeiro passo da nossa libertação através do auto perdão, através da nossa... em busca da nossa felicidade. E felicidade sem culpa, como o texto da noite está prevendo, né? Exatamente. Minha nutricionista sempre fala assim, que as dietas que ela passa nunca são totalmente restritivas. Porque vai chegar um momento em que você não vai aguentar aquele limite que estão te impondo, né? Aquilo que estão dizendo que você não pode, aquilo que estão dizendo que você não deve fazer. Não, você tem que começar aos poucos, né? Que você tenha consciência, que você comece a gostar daquilo. Então vai tirando um pouco daquilo, vai equilibrando aqui, vai equilibrando ali. E aí termina que daqui a pouco você está gostando de fazer aquilo, né? Gostando de fazer aquela atividade. Gostando de estar fazendo aquela dieta com coisas que você pode comer, né? Coisas que no seu devido... com o seu devido... como é que eu digo? Com o seu devido equilíbrio, né? Você pode estar comendo uma coisinha de cada, mas sem cortar tudo totalmente. É como a gente deve fazer. Não adianta dizer assim, ah, agora eu vou me santificar. Eu não critico ninguém, eu não julgo ninguém porque é complicado. Mas se a gente fizer isso, vamos se perdoar também porque nós somos humanos e somos imperfeitos, né? A gente se perdoa e faz como a mulher adúltera. Vai e não peca e smile. Pelo menos que a gente tente, né? É verdade. Verdade mesmo, né? Acho que é por aí e depende de cada um de nós. Não adianta a gente querer que o outro faça o dever que compete a gente. Não adianta você querer que a pessoa se transforme amarretadas. Não adianta. Então, nós vamos dar os nossos passos e as pessoas vão caminhar pelos passos delas. Podemos dar orientação, mas a jornada é individual. A gente pode até caminhar junto, mas podemos estar lado a lado, mas a jornada, a caminhada é individual. O esforço é próprio. Isso que é importante. Então, nós estamos chegando aos nossos minutos finais. Eu quero te agradecer, Aloysio, por esse momento, por essa noite, por esses minutos juntos. Foi muito valioso, como está dizendo aqui a Lúcia. Eu também achei muito valioso esse momento, assim, para a gente refletir. É um momento que nós estamos passando por situações bem complicadas no nosso país. Nós precisamos entender que nós não somos perfeitos, mas que também os outros não são perfeitos. Nós temos que, sim, exercer os nossos direitos, mas nós precisamos também levar a paz. Porque de guerra o mundo já está cheio, né? Com certeza. Então, nós precisamos levar essa mensagem do Cristo, levar o Evangelho a todos os lugares que nós formos. E, principalmente, exercer a nossa caridade. Muitos irmãos necessitados, né, Aloysio? Muitos irmãos que não têm emprego. Muitas crianças órfãos que perderam seus pais, que são os órfãos da Covid, por outras tantas doenças. Então, assim, o trabalho tem muito que nós sejamos os trabalhadores da última hora, né? Nossos irmãos precisam. É verdade, é verdade. Então, quero você deixar as palavras finais. Muito obrigada pela sua presença. Érica, eu que agradeço. Agradeço de coração ao Joca Vieira, a você, a toda essa equipe maravilhosa que desenvolve esse trabalho aí em Teresina. Não conheço Teresina ainda. Se Deus quiser, ainda vou conhecer, né? Vai conhecer. Com certeza. E fico muito feliz. E queria convidar também aqueles que estão nos assistindo aí para estar se inscrevendo tanto no nosso canal do YouTube como seguindo o nosso perfil lá no Instagram, né? Reflexões.Aluísio Onde nós fazemos lives de segunda a sexta-feira com o projeto Momentos com Jerônimo Mendoza. Tá bom? Maravilha. Eu agradeço. Todos os dias 10 horas, né? É. Segunda a sexta. Sempre, de vez em quando, estou por lá. É, eu vejo de vez em quando. Ótimas reflexões. Tá ótimo. Então, agradeço. Eu queria te convidar para fazer a prece final. Perfeitamente. Vamos lá. E assim, queridos amigos, agradecidos por esta oportunidade que a espiritualidade maior nos concedeu, convidamos a todos para fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda. Conforme vamos soltando o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, relaxando a nossa mente. Vamos mentalizar ao nosso lado a figura doce do nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que possa proteger a cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela ou que vai assistir depois. Que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, nossos entes queridos. Derrame, Senhor, suas bênçãos nos nossos melhores propósitos de libertação dos erros, das culpas, dos medos, dos anseios. Auxilia-nos, Senhor, a superar essas dificuldades do caminho, pois sabemos que está ao nosso lado diuturnamente. Agradecidos, Mestre, por esta oportunidade, dizemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Viva-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Sim, seja. Então, eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui. Gente, muito obrigada por vocês nos acompanharem. A todo mundo que já entrou, que já saiu, como a Aloysio disse, que vem posteriormente assistir essa live que vai ficar gravada. Eu quero mandar meu imenso abraço a todos. Muita saúde, muita paz, muita luz nos lares de todos e que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Gratidão, viu, Aloysio? Um abraço e até qualquer hora, viu? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.